Eu vou só esperar. Mano, essa epifania é muito boa nesse deck, na moral. Isso é louco. Ó. Ferrou. Esqueci dessa desgraça. Ai, que demônio. Vou ter que usar agora isso aqui, que droga. Eu vou anular ativada ou desencadeada. Devolver uma permanente que não seja um terreno pra mão do dono. Compensa usar isso? O cara não tem nada ali, né? Cria uma ficha que seja uma cópia da criatura alvo. O jogador alvo compra um card. Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais uma gameplayzinha na Blacker Lotus. E hoje a gente vai testar um deck muito irado que nós montamos em live, que é o Simic Food Adventure, tá? O Will, que é sub do canal, chegou com uma lista lá, inicial, que ele tava começando a jogar na arena e tal. E ele queria melhorar a lista pra poder jogar uma ranked, fazer uma baguncinha. E ele queria jogar com o Simic, assim, com umas bombas e tal. Ele queria que o deck funcionasse de uma forma, assim, meio rampy. Que desenvolvesse bem o começo de jogo. E aí ele, no mid-late game, ele começasse a colocar umas bombas pra poder ganhar o jogo. Certo? A gente trabalhou bem com umas possíveis cartas que ele já tinha e tentou adaptar pra um Food Adventure pra gerar bastante valor. E a bagunça ficou assim, galera. A gente tá usando o Estalajadeiro aqui pra poder gerar bastante valor com os Drauzinhos. Assim como tem dois grandes círculos pra fazer isso também, tá? A gente tem o Ganso pra rampa mana e fazer Food Scultivate pra rampa mana. Tem o Caloteiro pra gerar valor com a Adventure. Além de ser uma criatura absurda que gera muito valor em jogo. Trilha das Migalhas gera Food. Negar pra proteger a gente globais e pontuais e coisas chatas. Fera Apaixonada, que é uma das melhores criaturas de aventura, que trabalha muito bem com o Grande Círculo. Tem o Gigante aqui também pra rampa mana e trabalhar bem com a aventura. Temos ainda aqui Lobo Mal, que é uma criatura que é um corpo que fica em campo. Ele tem o advento de poder ser indestrutível, interage bem com o Food. Faz o Fight com criaturas bem pontuais, assim, que entram em jogo. Então ele é muito legal. Temos ainda a Kogla, que vai gerar um valor muito irado aqui. A gente tem alguns humanos aí no deck pra poder interagir com ele. Ele pode entrar em campo aí quebrando o Artefato Encantamento, então ele gera um valor bem legal. Tem um Rei Troll aqui pra poder interagir com as nossas Food também. São todas bombas, né? A gente tem ainda Epifania, que é quase uma bomba, só que na verdade funciona mais como um suporte, né? Que é uma instante muito surreal. No late game isso aí anula, faz o terror. É muito bom, né? Temos ainda aqui a Kiora, né? Essa saga maravilhosa que ganha jogo, basicamente, na boa parte das vezes. Estamos jogando ainda com o Brotodonte, que também ganha jogo tranquilamente. A gente bota ele em campo. Se ele ficar um turno, ele vai voltar explodindo o oponente, já que nosso deck rampa muito. E pra quem não sabe, ele vem naqueles decks iniciais do Arena, esse Brotodonte. Então, o Will já tinha ele, por que não usar, né? Tem tudo a ver com esse deck. É uma bomba bem legal pra fechar o jogo. E temos ainda duas cópias do Gatwick, que vai gerar muito valor aqui nesse deck, né? Já que a gente rampa mana, ele vai dar draw. Ele ficando em campo, conforme a gente vai fazendo aí Caloteiro, Epifania, Negate. A gente vai tapando as coisas aí do oponente. Então, o Gatwick gera um valor bem legal nesse deck, principalmente pelo draw. Ele vai entrar comprando muita carta no late game cansado. E o resto do nosso deck aqui são os castelos, né? Tem uma casinha aqui pra girar food. Ilhas, a Dual de Caldeheim e Passagem Fabulosa. Galera, esse é o nosso deck. E agora a gente vai testar essa belezinha. Só antes, vou deixar um aviso aqui pra vocês. Que a xplayse.com.br, parceira do canal, tá com muitos produtos irados pra você ir lá. E utilizar o cupom BlackerLots, que foi renovado agora em 2021. Então, se você usou em 2020, você vai poder usar agora em 2021. Só lembrando que eles reformularam o sistema de frete grátis. Agora, nas compras acima de R$450, você vai ter o seu frete grátis. O Motoboy pra São Paulo, capital, tá nas compras acima de R$400. E você tem frete grátis em carta registrada acima de R$250. Então, corre lá, aproveita. Usa o cupom BlackerLots, que vai te dar 5% de desconto aí. É, cupom renovado. E é isso, galera. Aproveita que TimeSpark tá em pré-venda lá já. Então, corra, compra suas singles, garanta. E é isso, gente. Bora lá ver esse deck em ação agora? Acho que vale a pena abrir aqui, pegando uma mana. Só que a gente vai entrar com esse tempo. Cara, tem um indicado disso no deck. Por que que veio, né? Que zoado. Tudo curioso. Vamos. Tem que fazer o Ganso na 2. Cosmético, mó preguiça. É, eu não compro cosmético, então pra mim é o mesmo que nada. Eu queria ter aberto de floresta já, né? O cara fez a mesma coisa. Semi-Energy, né? O oponente da Imon. Ah, veio a ilha aqui. Legalzinho. Se o cara tiver de Monohead, só comprei os Columet Code Frame. Aí é da hora, pô. Bora o zão. Tá. Eu acho que vai ser interessante a gente rushar aqui, olha. 4, 5, 6. Dá pra gente forçar um lobinho próximo turno e tirar o possível bicho que ele vai fazer agora. Tipo isso. Beleza. O bicho é bem forte, cara. Ah, deixa eu liberar o overlay pra vocês aqui, pessoal. Tô abrindo aqui. Se vocês quiserem ver o que as cartas fazem na tela, é só passar o mouse em cima aí. Tem que tomar esse dano. Tô abrindo overlay, tá? Fico triste. Se não aparecer o overlay pra vocês, é só dar um F5 na live, tá? A melhor forma de formar no Arena Ser Draft. É, tem gente que não curte. Realmente é... Não é a melhor, é a forma mais rápida, pelo menos, né? Cara. Eu ia fazer o lobo. Não vou. Ele vai bater antes de jogar a coisa, quer ver? Fica vendo, ó. Tem que tomar. Três de dano? Dá pra tomar. Ele vai jogar alguma coisa agora. Não é possível. Ah! O trunfo! A melhor saga de Calderraim. Vamos lá. Eu vou anular, devolver uma permanente, criar uma ficha e comprar um card. Vai. Escolhe uma permanente que não seja terreno. Calma. Devolva uma permanente que não seja um terreno. Eu vou voltar... Você que é chato. Escolhe uma criatura que eu controlo como alvo. Escolhe um jogador como alvo. E dá-lhe. Torcei pra dar top deck no land, hein? Cara, que legal essa função do overlay. Qual o nome? Sim, sim. Chama... Cardboard.live for Arena. Ah, e como saída, eu tô tentando farmar em eventos Best of One. Mas queria farmar em Best of Three. Mas não tenho deck que eu saiba sidear bem. É, o side é meio complicado. O problema de jogar melhor de três, Felipe, é que as partidas demoram mais, né, cara? Se a gente for levar o tempo como unidade monetária, eu prefiro jogar melhor de um por causa disso. A gente, presta atenção, a gente consegue jogar o Brotodonte. Porque isso aqui gera a mana extra. Dá pra vir de Gadovik também e comprar três cartas. Eu não sei o que ele vai fazer com o branco pra tentar mexer nos meus bichos. Mas eu vou. Vamos. Sem ataque. Caraca, que legal essa função do overlay. Ah, essa aqui é o Jog ali, desculpe. Me desgurpe. Assiste as lives do Ruday do Sandwich se você joga standard. Os caras dão umas dicas legais de side, né? É, mano, isso aqui é absurdo. Mas eu ainda acho que melhor de um é a forma mais rápida de você conseguir jogar na arena, cara. O ataque daqui de guerreiro, ele deve ter uns equipamentos brabo ali, né? Ó, não posso blocar. O Vard não pode bloquear guerreiro. Bloque. Aí, próximo turno a gente faz lobo quebra aqui. Ah. Aatura que eu não vou ter food, né? Ah. Olha a X-Place chegando! Boa tarde, X-Place. Como estamos nessa sexta-feira maravilhosa? Vocês estão bem aí? Estávamos até agora montando o deck dos subs. Acabamos de abrir o Areninha agora. Ó, a Trick, ó. Comi aqui. Indestrutível. E aí, como estamos nessa sexta? Sextou, Jainho? Tudo certinho aqui? Tá tudo ótimo comigo. E com vocês, chat? Vocês estão bem? É. É. Né? É. É duas tapadas desse bicho. Ó, ó, a X-Place. Opa! Eu ouvi abrir o Areninha. Vai rolar códigos pro pessoal aí, X-Place? Está só de olho no Spoiler Time Spiral. Acabando o teste desse deck aqui do Will, a gente vai lá dar uma olhadinha nos spoilers com carinho, hein? Vai dar uma olhada. Eu já estou empolgadaço pra tentar pôr as mãos nos pacotinhos de Time Spiral, que Time Spiral é a minha terceira edição favorita do Magic. Estamos no hype pra abrir aqui. Já teremos códigos. Boa, chat! Quero ver todo mundo abrindo vossos arenas. E... Que a X-Place vai mandar códigos. Estou melhor, X-Place. Estou melhor. Foi só um sustinho. Foi só um sustinho. Ainda bem. Foi um dia triste só. Felizmente. Beleza. Alá, Will! Que deck lindo, mano! Caraca, está brilhando! Esse Bory, o Zagro, está jogando demais no Metatop. Corre, corre, corre! Pô, eu adoro essa ficha da Lagosta. Mão boa, mão boa. Tipável. Estamos não. Espera. Corre, gente! Corre de novo aí, ó. Fazendo em branco de novo. Estourar aqui e pegar azul. Olha lá, primeiro código. Vamos, chat! Vamos! Quem pegar, avisa, hein? Quem pegar, avisa aí no chat, pô. E avisa também o que pegou. Nós queremos saber. White Winnie. White Winnie. Beleza, vamos lá. Perdinho. Passei. Pansardo! Conseguiu, Pansardo! Boa! O que veio pra você? Ele provavelmente vai crescer o Cachoro. Tá. Ele vai botar o marcador nela. Talvez distribuir ali pra ficar melhor. Ok, foi guloso. Esse negócio da lifeline... Da iniciativa, mano. Segundo código rolando! Segundo código rolando! Poderia também ter voltado o malho, mas eu acho que eu ia tomar muito dano, galera. Quanto custa? Quatro, né? Por que, mano? Ai. Ele fez isso mesmo. O Arena deu erro de carregamento. Caraca, o Arena é complicado mesmo, né, mano? Cara, a gente vai ter que apanhar mais um pouquinho esse jogo. Vai. Dá um draw aí. Terrendo. Falhou. Essa aqui a gente travou, mano, hein? Quem pegou o segundo código? Quem pegou o segundo código? Ó o terceiro rolando aí, ó o terceiro rolando aí, ó o terceiro. Caraca, eu vou morrer pra esse bicho aí, mano. Só rola... Isso! É só um código por conta. Zicama, né? Zicama, hein, chat? Essa não deu. Eu posso no máximo dar um block aqui. Essa turma é muito rápida. Os caras são ninja no código, mano. Ó, o Bial, ele pegou o terceiro. Beleza. Ele vai dar proteção azul, né, mano? Ele tem letal, será? Tem, tem, tem letal. Aí ele sacrificou os seeds da proteção e ganha o jogo. Ganhou. Essa não deu, mano. Nós zicama, mano, no ramp. Eu não sei. Eu acho que a gente perdeu de qualquer jeito. A gente não podia ter tomado aquele último ramp. Uma boa. Uma boa. Outro e Orion. Não sei se é o mesmo oponente. Não sei se vocês repararam o nome do outro oponente, pessoal. Prodivis é sempre complicado. É igual a destruir terreno. É. O turno extra custando 6 mana pra dar que o control é suave, né? Ó. Seguinte. Vai rolar grande círculo na 4 se tudo der certo. Se a gente... Não, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Perde. Se der tudo certo... Vamos mostrar quem manda aqui, ó. Tem que bater na 1. Tem que bater na 1. Por isso é pra ele não descartar, né? O grande círculo da minha mão. Beleza. É o Doom, né? Vai ser um pouco chato. Mas... Tranquilo. Ele provavelmente mata o nosso fera. Porque ele sabe, né? Porque ele sabe, né? Que a fera libera o grande círculo no próximo turno. Então ele com certeza vai dar uma pontual na fera agora, pessoal. Era letal de qualquer forma, né? Exatamente, Felipe. Eu acho que não tinha como sobreviver àquele ultimato. A gente não podia ter tomado ele. Olha lá. Ah, ele vai atirar pequenininha pra não bater. Beleza. Vou atirar o ganso também, né? Beleza. Tá safe. Ó, temos 3 manas aqui. Vale a pena jogar isso aqui. Aí a gente bate aqui, ó. Tomou. Ó, Brunão. Hoje é dia de jogar só Brawl. De dolinho. E ficar mandando your goal. Por quê? Porque sim. Perdemos. Paciência. Não queria perder esse Epifani. Cara, todo deck tá usando esse pesadelo, né? Carta chata do caramba. Será que rola o Doom agora? Provavelmente, né? Ele vai começar um inferno na minha vida. Yep. Começou. Só que ele não contava com a minha astúcia, né, pessoal? É isso aí, amigão. É melhor fazer isso aqui agora. Porque ele já entra 4-4, né? Joga isso aqui como verde. Pena que não tem mais mana, mas tudo bem. Bate aqui bastante nele. Se ele der global, a gente volta com... Tá indestrutível. Vai estourar ali. Ó, Bia. LOL. O que que foi, Bia? Boa tarde, Aidea. Tudo bem? Grande Círculo na mesa, GG. É, então. Grande Círculo é bonito, mas eu tô com medo da global dele ali, mano. Porque a global... Ele não... Ah, se ele der global, vai ficar só o lobo. E eu tenho que sacrificar o lobo pra essa porcaria, né? Ok. É, ele vai tirar o lobão. Realmente. Ok. Ok. O problema é o doom do outro lado, exatamente, mano. Esse doom aí vem te enchendo o saco. Eu bato nele 5. E aí o outro. Dá pra riscar isso aqui, hein? Tá? Opa. Opa, opa, opa. Tô batendo 6, 7, 8, 9. O cara vai 1 de vida, mano. Deixa, tipo. 7, 8, não dá pra... Ah! Não compensa estourar as foods, não, né? Bobagem. Bandei 6, manda ele a 4, né? Dura se ele der outra spell dessa aqui. Porque aí a gente não tem a possibilidade de trazer ele de volta do grave. O 1 de vida parece algo muito stonks, né? Ele é 1 de vida. Mata aqui. É bem capaz dele fazer um Iorion, talvez. Não, Iorion não vale a pena. Ele tem que dar global, né, pessoal? De vida é muita vida. É, então o meu medo é esse. Vou safe aqui. Vou acreditar que ele não tem outra dessa. Ele provavelmente vai estourar ela agora. Né? Spealth. Ele não pode perder isso aqui, né? Pode. O bom que eu posso fazer a trilha próximo turno... E usar ela de sacrifício, né? A gente pegou um match bem complexo, né, cara? É um match difícil. Ok. Até aí tá tranquilo. Porque a gente vai fazer o lobo lutando com ela. Ele vai ser obrigado a tapar. Porque vai ganhar vínculo com a vida, né? Mas a gente bate com o resto e vai ser feliz. Eu acho que eu vou quebrar o grande círculo, mano. Eu acho que eu vou quebrar o grande círculo. Ele vai... Calma aí, Filipão. Já vou ler a mensagem. Ele vai... Tá... Ele vai ganhar 3 de vida. É pra 7. Eu dou letal aqui. Beleza. Grande círculo. Pensa. Vou ligar aqui o famoso full control. Vou jogar aqui com... Segurança. Deve até fazer o Kogla ali quebrado, mas eu vou dar letal agora. Solve. Ahn... Não, sabe o que acontece? O Ignos. Ele... Ele... Então... Eu tinha letal. Ah, não, Marina! Olha essa mão linda. Eu jogo primeiro, cara. Amei. 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 Vamos. Gostei muito, Samão. O cara tá de Orion. Ele tem global pra caramba. Vai. Eu acho que o negócio vai ser fazer trilha na 2. Vou passar. Dá não. A turma tá usando o hack pra pegar os códigos. Olha lá. Sexto código. Sextou. O cara tá de simicão também, pô. Bora. Ó. Chegou o garoto. Fazer passagem. Estourar. Pegar uma verde mesmo. Pegou a gambia. Boa. O cara vai rampar ali o draw. Valeu, 20. Tamo junto, mano. Bom estudo aí. Tem uns caras muito ferrados. Valeu, 20. Tamo junto, mano. Vai fazer o menino. Aí eu vou fazer aqui. Pagar um. Fica aqui. Acho que eu não tomo global tão cedo. Pegou o último Brawlis. Boa. Pagar um. Olha o topo. Terreno pra mão. Pronto. Olha como essa trilha é maravilhosa. Eu amo esse encantamento. Ah, o cara tá de sumpai, mano. Vai rolar então. Ele deve estar de ultimato, né? A gente tem que ganhar dele antes disso, vai. O Dura aqui próximo turno. Vai ser complicado tomar o evento da extinção, né, mano? Cosmético do Kazandu. Lindo. Lindo, 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 lindo. Azul. Esse tá aqui. Draw. Bom draw. Se eu gerar essa manna pra fazer a trilha, é bobagem. Faço um token. Vou segurar. Já tô sentindo o global vindo, mano. 80km por hora. Olha o Felipe, dito e feito. Carregou quando acabou. Maldito arena. Caraca, ele não deu global, gente. Ele não deu global. Talvez ele dê outro ramp. Ok. Eu queria comprar o negate, mano. Ou... Ou anula, né? Outro anula. Não veio. Tem, ó. É, eu não vou ter como pagar aí, porque eu quero comprar três cartas. Ok. Que horinha veio? Bate aí. Dura que a gente já toma o ultimato? Não. Dois, quatro, seis. Valeu, pessoal. Aproveitem o fim de semana. Joguem muito arena e se hidratem. Obrigado, X-Place. Valeu demais. Tô me cuidando, tô me cuidando. Vocês também... Se cuidem por aí. Matou o Ink. Beleza, o Ink foi embora. Mandou Yorio. Yorio Boy. Ó. Chegou o que eu queria. Chegou o que eu queria. Tá aqui. Tá engatilhado. Vou só esperar. Mano, essa epifania é muito boa nesse deck. Na moral. Isso é louco. Ó. Ferrou. Esqueci dessa desgraça. Ai, que demônio. Vou ter que usar agora isso aqui. Que droga. Eu vou anular ativada ou desencadeada. Devolver permanente que não seja um terreno. Pra mão do dono. Compensa usar isso? O cara não tem nada ali, né? Crie uma ficha que seja uma cópia da criatura alvo. Jogador alvo comprou um card. Nossa, que droga. Esqueci total, mano. Isso aqui. Isso aí. Ó, o Luiz. Caraca, eu me assisti a seus vídeos. Calma, calma, calma. Caramba, criatura que você controla como alvo. Ah, ah. Ganso. Fora um jogador. Eu acompanhava os vídeos no YouTube e a Twitch me acabou de recomendar você. Pô, que da hora, mano. Pô, ele é uma permanente componente controlada que não seja o terreno como alvo. Vai. Ah, é pra virar. Tá. Nossa, que susto. Pô, que legal, cara. Que legal que você caiu por aqui. Espero que você curta as lives, ô Luiz. Pior que o Arena sempre trola a gente quando dá, né, mano? É tristão isso aí, pô. Mas fica assim não, Filipão. Próxima sexta você já tenta deixar o Arena no jeito. Toda sexta express se passa por aí. É, ele vai brincar as duas, né? Ahn... Luiz, brigadão por seguir aí, mano. Espero que você curta mesmo o canal, cara. A gente tá quase todos os dias aqui. Se a gente só não faz lives segunda, eu faço duas lives por dia. Ele vai matar um pequenininho, né? Provavelmente um dos gansos. Ou um barrão, sei lá. Era oportunidade única. Ah, louco. Ah, tu trabalha de sexta, entendi. Ah, e é triste. Beleza. Ah, dá pra agrar ele pelo menos, né? A gente faz aqui a nossa saga. Tapa aqui. Cria token. Cara, ele vai ter que se preocupar em dar uma global agora. Ou um ultimato, né? Ele vai tirar a trilha da minha mão. Vai gostoso jogar com esse deck, hein, mano? Hum... Vai jogar turno extra. O deck do cara é brabo também, mano. O deck do cara é da hora. O deck do cara é da hora. Ele não consegue brincar esse óleo ou não, cara. Não vou bater Pior, Felipe, é que na versão mobile do Arena Não dá pra resgatar código, mano O deck do cara é da hora, pô, esse Lograve ali Show Precisa pra ele parar de jogar turno extra, né, mano Eu acho que esse é o deck do Ultimato, né, pessoal Tá muito na cara que é o deck do Ultimato Ele só ainda não deu o Ultimato, né Tem outro, ô, saco Acabei de falar, tomara que ele não tenha outro turno extra Tá começando a ficar pesado esse jogo Essa epifania do Aurundi é boa demais, né Vamos, cara, para de dar turno extra aí Eu quero ganhar o jogo, mano É só voltar pra mim aí, pô Quero bater com essa 8-8 aí Venha, venha Esse aqui vira todas as criaturas do oponente Ele não pode deixar o turno voltar pra mim com essa aqui, olha Hum, puxou Ah, que droga, mano Ah, que droga, que droga, que droga Deve vir o Valk Outro turno extra Que demônio Deu ruim Deu ruim Deu ruim, gente Ai, ele puxou, mano Vorinclex Epifania Que hora Já entra tapando todos os meus bichos É, acho que a gente perdeu, né Ou não Vorinclex é o bloqueio na 8-8 Ah, mano Escolhi errado de novo Ai, saco Saco, saco Eu não queria dar o turno extra pra ele Escolhi errado Era pra entrar o Vorinclex E a... que hora? Era pra entrar o Vorinclex E o turno extra Eu queria deixar a que hora no deck dele Vai tapar todos os meus bichos E vai ganhar o jogo Turno extra no T2 Ganhando Turno extra no T2 É o Wizards não aprende Não, não aprende Eles adoram Eles adoram fazer isso Mas esse turno extra Tá mais tranquilo, né Do que o outro Pelo menos, né O outro ficar voltando pro deck Pô, que ridículo Vai ser mais tranquilinho Pô, que ridículo 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 Pô, que ridículo